Funcionando, vai lá, capricha Falta o som do violão pra mim aqui, bota o som pra eu escutar isso Ando devagar, porque já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada eu vou Por tantos dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Eu queria falar com você Que está me assistindo agora Sobre um tema Que eu gosto muito Que é sobre a traição Quem de nós Nunca foi traído Você já traiu Ou você já foi traído Ou traído Quando nós falamos em traição Quase sempre pensamos Em traição amorosa Claro que Que ela é uma das mais doloridas Mas também existe A traição De confiança entre amigos Parentes No trabalho Existe a traição Da fofoca E pensando nisso tudo A minha pergunta pra você é esta Você já traiu? Já foi traído? Ou traída? Esse é um tema muito espinhoso Não é difícil? Traição é algo forte Afinal Só trai Ou é traído Quem ganha a confiança De alguém Ou quem confia em alguém E confiança É algo muito forte E sejamos claros Ninguém é santo Ninguém é santo Nem eu Todo mundo já traiu E foi traído Alguma vez Na vida Como você sentiu A dor da traição? Você já contou algo Para um grande amigo Porque você acreditava Piamente Que ele jamais Sairia fofocando De você Para os outros E foi exatamente O que ele fez? Já foi traído Por um grande amor? Seja no namoro No casamento? Um irmão Ou um parente próximo Te apunhalou Pelas costas Por dinheiro? E quanto a você Que tipo de traição Você já cometeu? Já deu a sua palavra E não cumpriu? Já teve algum relacionamento Mesmo estando Com alguém? Já jurou mentiras? Eu sei Minha irmã Eu sei Minha irmã Que a traição Ronda a nossa cabeça O tempo todo A culpa O remorso O ressentimento O rancor E tudo isso Pode acabar Com a vida de alguém Existe um evangelho Fortíssimo Que trata De uma passagem Na vida de Jesus Cristo E que fala justamente Sobre a traição Imagine você Que até Jesus Foi traído Aliás Semana que vem É a Semana Santa E nós vamos Celebrar a Semana Santa E alguns dias Da Semana Santa Nós veremos Explicitamente Momentos em que Jesus Foi traído Próprio Jesus Foi traído As mesmas pessoas Que gritaram Viva o nosso Rei Jesus No Domingo de Ramos E vamos celebrar agora O próximo domingo Na sexta-feira da paixão Gritaram Crucificam Quero convidar você A ler atentamente O evangelho de Mateus Capítulo 27 Dos versículos 11 E em diante Jesus foi posto Diante de Pôncio Pilatos E Pilatos O interrogou Dizendo Tu és o rei dos judeus Jesus declarou É como dizes E nada respondeu Quando foi acusado Pelo sumo sacerdote E ancianos Então Pilatos Perguntou pra ele Não estás ouvindo De quanta coisa Esse povo Essas pessoas Estão te acusando Quanta coisa Eles te acusam Mas Jesus respondeu Uma só palavra E o governador Ficou muito impressionado E diz a palavra Que na festa Da Páscoa O governador Costumava soltar O prisioneiro Que a multidão Quisesse E naquela ocasião Tinha um prisioneiro Famoso Chamado Barrabás Então Pilatos Perguntou A multidão Reunida Quem vós Quereis Que eu solte Barrabás Ou Jesus A quem chamam De Cristo Pilatos Bem sabia Que eles haviam Entregado Jesus Por inveja E enquanto Pilatos Estava sentado No tribunal A sua mulher Mandou dizer a ele Não te envolves Com este justo Porque esta noite Em sonho Eu sofri muito Por causa dele Porém Porém os sumos Sacerdotes E os anciãos Convenceram As multidões Para que pedissem Barrabás E que fizessem Jesus morrer O governador Pilatos Tornou a perguntar Qual dos dois Quereis Que eu solte E eles gritaram Barrabás Pilatos Perguntou Então E o que eu farei Com Jesus Que chamam de Cristo Todos eles gritaram Seja crucificado Pilatos falou Mas que mal ele fez Eles porém Gritaram com mais força ainda Seja crucificado Gabinete O que eu estou tecido E a sua mulher Obrigado.